Bom gente, hoje o negócio é o seguinte, estou eu aqui reunido no novo mundo mais uma vez, então já vem deixando aquele likezão E cara, confesso pra vocês que eu não ando upando muito no Blocks Fruit, eu estou meio ocupado com algumas coisas e tal Logo logo eu vou estar começando a upar de novo aí, começando a voltar as atividades de upation E mano, seguinte, no último vídeo aí né, da nossa saga de Blocks Fruit, eu acabei despertando a Rumble Eu acabei, é, conseguindo a Rumble né, tipo assim, de fato, eu peguei a Rumble E mano, o que que acontece, eu estou com ela inteira despertado, nossa João, ok Só que mano, eu tenho algumas coisas que necessitam ser feitas, uma delas é o seguinte, eu preciso despertar as outras frutas Eu não quero ficar simplesmente preso a apenas uma fruta, mas o que que acontece, é, eu preciso trocar ela Pra poder pegar outras frutas, isso é óbvio Então o que que eu estou indo fazer, eu vou vir aqui no café e eu vou ver se tem algum, se o vendedor está vendendo alguma coisa Se ele está vendendo alguma, alguma fruta, vamos ver se tem alguma fruta à venda aqui mano Ahn, borracha, é borracha que está sendo vendida E não tem mais nada mano, outra coisa, é, eu estou pensando, eu estou pensando não, eu vou voltar lá no mundo novo, no mundo antigo, no mundo antigo Agora pra mim é novo porque eu estou no mundo, tá ligado? É, não, mas é o mundo antigo, eu vou voltar lá, é, eu acho que o Gustavo está lá, o Monteiro, inclusive ele tem um canal, vai lá dar uma passada, fortalece ele E mano, eu estou indo lá porque se eu girar uma fruta e não for uma fruta que eu vou querer despertar, eu vou ver se ele quer E além de tudo, ele está, é, com a, com a Rumble e ele não viu como que a Rumble é despertada Então eu vou lá dar, né, aquela exibida, mostrar pra ele como que é a Rumble Bom, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu já pegar ali o banana boat Vem cá, beleza, meqizada, é... Ô, 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 oqueiro Ah, ola Onde você está? Ah, estão aqui no mesmo lugarzinho, skypeia Nossa, você não quer descer daí não, Zé? Desço, pô... Não, 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 precisa descer não, vou aí, já já estou chegando, deixa eu ir com o banana boat Coitado de umzinho da Vest Por que coitado de mim? Ah, porque você deve estar longe pra caramba, eu estou aqui em cima Mano, eu cheguei em dois palitos Ah, mas tu tem um dragão pra voar, tu quer? Tem um dragão não Why? O dragão morreu? Se o dragão morreu, morreu mano Matei ele, você acredita? Que isso? Matou o dragão, o dragão era morrido Matei o dragão, mano Meu Deus, gente Você tá em qual fase de Skypiea? Pera aí, qual fase do que? Eu tô na segunda Tem o castelinho e eu tô em cima do castelinho Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado E cotaque fruta, tá de Rambo, né? Tô de Rambo, pô, tô de Rambo Tô tentando liberar tudo aqui Tá de Rambo by? Rambo by, Rambo by fruit Aqui ó, beleza Mano, eu quase cheguei na última, cadê você? Tô aqui em cima, calma aí, que eu vou descer aí Só vim pegar a missão aqui Ah, você tá aqui, ó Foi Tá com pino, hein mano? Opa, agora tá diferente, dá um like no drag do país Só tinha que trocar essa roupa Pô, rapaziada, vamos falar pro Monteiro colocar uma roupa mais... Pô, jato, sei lá Ah, essa roupa aqui é mó bonitinha Pô, puro ice, ó Não, ficou Não ficou, não ficou muito, porra não Mas é o seguinte, Monteiro Aceita meu aliado aí, porque é o seguinte, mano Vou explanar o Monteiro Ele chegou assim, falou assim pra mim João Tipo assim, ele não falou essas palavras, mas eu entendi que ele iria fazer um vídeo despertando a Rambo Aham Aí eu perguntei pra ele, mas como assim despertar a Rambo? Aí ele falou, é, despertar a Rambo não é desbloquear todos os ataques Então, Monteiro Quanto de maestria você tá com a Rambo aí? Tô com 142, eu tô upando 142, então quer dizer que você consegue usar o seu Z e o seu X, correto? Ah, correto Ó, agora vem aqui, vamos, vamos Ah, e o seu F também, vamos fazer um comparativo Porque a minha Rambo tá despertada e a sua não, por enquanto, ok? Ah, não tá de Rambo? Caraca, maneiro Usa seu, vem aqui ó Usa seu Z em algum lugar Ali ó, nesse negócio aqui ó, usa aqui ó Tá, vamos usar aí ó, ó lá ó Posso mostrar a minha? Hã? Que isso? Ah, usa seu F Tá, o F eu vou usar mirado pra ali ó Ó, olha o meu, tá vendo? Hã? Que isso? Eu consigo usar 3 Você consegue usar 3 F de uma vez? Então tipo, tu consegue dar tempo de lá de baixo pra aqui em cima? Ah, por aí, por aí Ó, olha aqui ó, agora eu vou conseguir mostrar melhor Caraca, que maneiro mano E agora, e agora aperta seu X aí Ó, seguinte, eu vou tacar nesse bichinho aqui ó Ó lá ó, esse aqui é bravo hein? Posso mostrar o meu? Pode Meu Deus Meu Deus Meu Deus, atingiu tudo aqui Ó, o que você ainda não liberou, o que você vai ainda liberar ó, esse aqui é meu C ó Caraca E esse aqui é meu V, tá preparado? Aham Olha pra mim, tá olhando? Tô olhando Meu Deus Olha lá, olha as arvinha ali ó, vou jogar lá nas arvinha ó Que isso? Você já gosta de que dá? O prédio quebrou aqui? Que isso? Meu Deus Isso quebrou tudo E aí, gostou? Amei Jesus Agora entendeu o que é uma fruta despertada? Aham Bom, mas Monteiro, o negócio é o seguinte mano O negócio é o seguinte, eu vim aqui te mostrar Só que aí, tá fácil de upar de Rumble? Cara, falar pra tu que não tá muito mano, é um pouco complicado Olha aqui o que eu tenho nas minhas mãos Não, não Não, 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 eu tô sonhando Não, não, não Não, não, não Calma Deixa eu dar uma portinha por aqui Deixa eu olhar de novo Cadê sua mão? Não, 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 não Não, não, não Que que isso daí? Como que você conseguiu isso de mãozinha mano? Ué no aleatório Meu Deus mano Isso vai salvar muito minha vida Claro, isso é um presente pra mim né Eu não sei se você vai querer comer, mas mano Não, então É que eu tava pensando Eu já te dei uma light E você a trocou, né? Não, o que aconteceu? Mano, gente, o Monteiro Tipo assim, ele tá começando a jogar agora Beleza, ele já deve ter comido a Light Umas três vezes Ele fica trocando Toda hora, eu tinha até pensado em lançar Pra ele, mas mano Ontem o servidor não foi liberado Porque deu alguns problemas Eu não consegui liberar o servidor, por algum motivo o servidor bugou Acredito que hoje lá no canal da Laura Vai sair o link do servidor, então corre lá Não perde, mas mano É o seguinte Eu já dei várias vezes pro Monteiro A fruta, né? Várias vezes a Light pra ele Eu acho que eu já dei a Light duas vezes pra ele Não, na verdade Eu dei uma, o menino deu uma pra ele E ele ganhou outra De outro escrito Então, mano, assim, ele já tá Remelando, porque ele já deu A Light duas vezes Eu tenho como explicar, eu Mano, ele já rodou um monte de vez O Monteiro Ó, primeira vez Foi porque eu comia parador A segunda O inscrito chegou em mim com a Rambo e falou Come, que você ganhou melhor que a Light Eu fui testar, uai Aí eu comi a Rambo É que nem eu falei, Monteiro Por causa de uma coisa Ai, por favor Eu vou comer Não, 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 não come não Por favor, não Mentira, você comeu Não, 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 não Você comeu Uai, mas é minha? Mas, você comeu a fruta Uai, o que que tem? Mas, você me iludiu Ah, eu só vim te mostrar ela Monteiro, é porque assim Não é pra você ficar tristinho assim Pra te deixar chateado Mas, sabe qual que é o problema? Hum Eu quero despertar a Light Aí depois você devolve pra eu? Mano, não tem como eu devolver pra você Só cuspir de volta Ah, não sei Tem como, pô Ah, Monteirinho Ó, eu até ia te dar a Light Eu até tinha pensado Mas, mano Como eu quero Como eu disse Desbloquear ela Eu tive que pegar Ó, vou te dar uma ajudinha, hein Eu por um minuto pensei que eu iria ter a Light de novo, sério Você pensou, né? Pensou errado Por um minutinho Ah, mas isso aí faz parte, Monteiro, pô Não, você ludeu meu coração, entendeu? Você já rodou sua fruta? Não, ainda não Você acha que é uma boa rodar? Ah, e você tá esperando o quê? Pra você rodar Se você não rodar Você não vai ver se vai vir Light, não? Tô indo lá, então Tô indo lá, então Você vai me acompanhar? Ou você vai ficar aí? Ah, eu não sei, mano Eu já tô indo lá Você tá indo como? De barco Peraí, vou te apresentar o Banana Boat O que é o Banana Boat? Meu barquinho Banana Boat? O que é isso? Tô chegando Demorou, eu tô aqui embaixo Aqui, ó, pula aqui, monta aí O que é isso? Banana Boat? Banana Boat, ó Não tem lugar pra sentar Só tem que ficar em pé Eita, poxa, um foguete? É, rápido Ah, puta Pra caramba É, o bicho é rapidinho, meu parceiro Vai tirando Um foguetão doido, ó Hoje eu vou passar de foguetão Ó Olha a minha carinha Andando aqui Com a crista abaixo, ó Hoje eu vou passar de foguetão Olha lá Muito raiva, mano Ihuuu Mano, parece que vai bater com tudo, cara Vamos lá Vai, Monteiro Todas as energias positivas pra você, hein Tá bom, tá bom Deixa eu clicar aqui Tudo bem Tô muito bem, muito bem Muito bem mesmo Por favor, que venha uma Spike Não Vira essa boca pra lá Eita, que fruta que é isso? Sabe que nem Spike tem, né, Spike Deixa eu ver Que fruta que é essa? É areia? É areia? Ela é ruim? Como é que é o nome dela? É Doug Fruit Você pegou a... A fruta da massa, mano Ela é boa? Então Ah, fale para mim Ela é Mas pra você, não Mas pra testar novos horizontes O que é que você acha? Você vai sofrer Eu vou sofrer? É Se eu fosse você No seu caso Hoje em dia Eu pegaria uma Light E uparia até o 700 E tentaria sair daqui A forma mais rápida possível Tá, ok Mas a Doug Pra você Ela não é Logia Ela é... Paramecia Ou ela é Zoar? Ela é Paramecia ou Zoar? Agora eu não vou lembrar o certo O que que ela é É... E ela... E ela vira Logia Só que pra ela virar Logia Você precisa do Haki da Visão Você não tem Pra ter o Haki da Visão Você precisa fazer o... O puzzle do Shanks Derrotar o Shanks É... E você precisa ter level 300 E se eu não me engano Um milhão Pra comprar o Haki da Visão Caraca, é um milhão Ou o Haki do Observador Tanto faz Caraca É um milhão, mano É muito dinheiro É, então Aí ela... Ela é boa Mas vai ser difícil pra você, né? Sim, tô ligado Tô ligado Agora eu não sei o que eu faço Será que eu jogo Pros macaquinhos ali? Não Se você for jogar ela fora Eu vou comer ela Você vai comer ela? Não Acho que não dá pra despertar ela Será que não dá? Eu acho que não Eu não sei o que eu faço Eu acho que eu vou deixar Guardadinha aqui Eu vou pensar Eu tô com medo De tomar uma... Uma decisão errada De... Ó, é que eu te falei Pra fazer o que você quer É, tipo assim Até vai, tá ligado? Tipo, pra dar um... Um chá Gravar um... Um vidós Sabe? Eu acho que eu... Eu acho que eu vou ficar aqui Esperando de duas em duas horas Pra pegar a light Fica, cara Vem não pegar Mano, eu acho que ela... Ela tem a V2 Aqui agora eu não tô vendo Ah, tem Tem a V2 Quer, Patu? Eu te dou de presente Ah, se você quiser me dar Ah, lógico que dou Porque, ó Aqui, ó Guta Aí, ó Tá na mão, Josinha Presente tá na mão Caraca, gostou? Gostei Você quer ver o que ela faz? Aham Ó Nossa, eu ainda nem terminei de opar ela, ó Essa daqui é o ataque Que chama massa frita, ó Vem cá Deixa eu ver Ó Caraca, que maneiro É um fogão? Que isso? É minha mão Ó, 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 ó Que maneiro Esse aqui Esse aqui é o massa fixo, ó Vem cá Vou usar ali no... Deixa eu ver Ó, ó O que que vai fazer? Vai pegar e... Bro Uai Cadê? Cadê o bicho? Morreu? Agora tem o massa esculpida Que é esse aqui, ó E tem o de rosquinha Rosquinha? What? Eu de rosquinha Você que virou rosquinha? Aham Eu viro uma rosquinha, mano E aí E aí É que nem eu te falei, ó Quer ver? Me bate Peraí, peraí Eu vou tirar o... Coiso O aliado Me bate Sentar pro radão? Pode sentar, ó Tá vendo que você tá me acertando? Aham Aí, olha agora Porque eu ativei o hack da visão Mano Você não toma dano por nada Por... Ó, tipo assim É... É... Eu não tomo dano Porque eu tô... Mas tem como você me dar dano Pra você me dar dano É... Quer ver, ó Deixa só meu hack ativar Basta você ativar seu hack Aperta J Como é que é o hack que não tem, doido? Você ainda não pegou seu hack? Ainda não Nossa Preciso pegar Não, não Aí você ramelou na missão, Monteiro Preciso pegar lá, doido Ó, ó Ó, bichão É... Toma Cara, essa fruta é muito doida O problema é agora que eu vou tentar despertar ela E eu não sei o que vai rolar, não Mas eu vou tentar, viu, Monte Monte Mano, ela é muito brava Esse cordãozinho que ela solta aí É o doido, mano É o legalzinho, mano Olha lá, mano É uma rosquinha, velho É a rosquinha do Simpson, tá ligado? É Muito bom, mano Eu acho que realmente Eu acho que essa fruta não era pra mim por agora, não Não, não Ela pra tu, ela só ia acabar te atrapalhando Simplesmente pelo fato de não ser uma logia Isso, mano, com certeza é algo que prejudica bastante Mas, Monteiro Quero agradecer você por ter me ajudado Por ter me dado essa fruta Pode ter certeza que eu vou despertá-la Vou mostrar ainda Vou até pegar o último ataque ali Que eu ainda não peguei E, mano É isso, rapaziada Esse foi mais um vídeo usado Agora vamos despertar a Doug Preciso farmar Preciso pegar fragmentos Isso, vamos tentar fazer isso aí Se empenhar E, gente, mais uma vez Quero agradecer o Monteiro O canal dele na descrição Junto também com o canal da Laura E é isso Tropa Tamo juntas demais Até o próximo vídeo E aí Valeu Tchau Boa